Desde 2015, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina vem adotando o sistema de videoconferência como uma ferramenta para otimizar a justiça. No Poder Judiciário, nós já utilizávamos um sistema de código aberto, um sistema gratuito, para a realização de videoconferências que antes estavam restritas apenas à área administrativa. O que nós fizemos agora foi um aprimoramento desse mesmo sistema, um desenvolvimento de uma agenda vinculada à ferramenta que faz a gravação da audiência realizada por vídeo. E por meio dessa agenda, o próprio magistrado do processo é que vai ouvir a testemunha a produzir diretamente a prova. Além da celeridade nos trâmites judiciais, a produtividade também aumenta. Na questão administrativa, a gente tem um ganho muito grande quando não há necessidade do servidor ou do magistrado sair do seu posto de trabalho e participar de uma reunião importante. Então nós temos exemplos de reuniões da Direção-Geral Administrativa, onde os diretores participam aqui da Presidente Coutinho, conversando com o Diretor-Geral. Comissões onde há participação de magistrados no interior do Estado, sem ter que se deslocar até a capital. Então isso é um ganho enorme de produtividade, porque eu não saio do meu posto de trabalho. Nas varas criminais, essa tecnologia possibilita o juiz ter contato com o preso, sem precisar se deslocar até a penitenciária, oferecendo segurança e agilidade. Desde a data em que houve a autorização do tribunal para que pudesse ser feito por vídeo audiência, nós não ouvimos mais nenhum preso presencialmente. Nós estamos fazendo todas as audiências através de vídeo audiências. O sistema é extremamente confiável e está funcionando perfeitamente. Nos centros de internação de adolescentes em conflito com a lei, a videoconferência agiliza os processos e otimiza as saídas dos jovens das unidades. Nós não temos a questão de deslocamento de CEP2, pagamento de diárias, a questão do desgaste dos veículos. É um servidor a mais que eu tenho, um ou dois que eu tenho dentro da aula, do modo para trabalhar com os adolescentes. É a segurança do adolescente que não tem risco de acidente nas nossas vias, não tem risco de arrebatamento, ou então quando cometem atos infracionais que envolvem a questão de comoção social, não tem o risco de estar sendo esperado pela comunidade e tudo mais. De janeiro a outubro deste ano, cerca de 700 videoconferências foram realizadas no Poder Judiciário catarinense. Com a disseminação do sistema, hoje mais de 5 mil já estão agendadas para os próximos anos. A economia aos cofres públicos é indiscutível. Eu acredito que a maior economia estaria na parte do tempo e agilidade da justiça. Então você imagina o tempo de deslocamento, o tempo de retorno, todo esse tempo é economizado com a videoconferência. Quem já experimentou essa tecnologia, aprova a ideia. Pelo que notei até agora, tem facilitado o trâmite de muitas ações, principalmente quando a oitiva de testemunhas, por exemplo, que os nossos assistidos não conseguem fazer com que elas se desloquem até a comarca de origem para que prestem o seu depoimento na instrução daquele processo. O sistema de videoconferência permite maior celeridade, maior otimização dos atos judiciais e também de investigação. O que nós entendemos é que esse sistema vai avançar, vai ampliar para alguns atos, mas há necessidade que sejam mantidos, sejam resguardados os direitos e as garantias fundamentais daquele sujeito que se encontra envolvido numa investigação ou no processo. A videoconferência tem sido uma forma de aproximar o jurisdicionado com a justiça. Isso barateia um pouco o custo do advogado, mas ele pode estar presente no momento do julgamento, que é extremamente importante. Acho que esses avanços são importantes para a justiça estadual. A tecnologia vai nos proporcionar essa aproximação e todos esses ganhos do ponto de vista financeiro e da qualidade da prestação jurisdicional. A tecnologia vai nos proporcionar essa aproximação e todos esses ganhos do ponto de vista financeiro. Legenda por Sônia Ruberti